Jornal da Manhã. Se você não vai a Jamaica, a Jamaica vem até você. A Jamaica vem até você. No comando total DJ Mr. Silva simplesmente a recordação com muito mais qualidade. A Jamaica vem até você. O melhor do passado, presente e futuro. No comando total DJ Mr. Silva a máquina do tempo. Produção Estúdio Dance Lion. No comando. DJ Mr. Silva. DJ que machuca o coração. O reggae do interato. O reggae do interato. O reggae do interato. Coming from outer space. Tchau, tchau